E o pacote anunciado pelo governo para conter os prejuízos causados pelo coronavírus é de 147 bilhões de reais. O objetivo anunciado é resguardar a parcela mais vulnerável da sociedade, socorrer empresas em dificuldade e reforçar investimentos na área da saúde. Mas um dos problemas é justamente a distância entre intenção e gesto. Ao mesmo tempo em que anuncia a ideia de zerar a fila de espera do Bolsa Família, incluindo um milhão de pessoas, o governo está fazendo justamente o contrário. Ao começar a pagar o mês de março aos beneficiários, o Ministério da Cidadania fez mais um corte, desta vez de quase 160 mil bolsas. E mais uma vez, o Nordeste, que concentra metade dos benefícios no país, foi a região mais afetada. Os cortes atingiram 96 mil beneficiários, ou seja, 61% do total. O número de beneficiários é o menor do governo de Jair Bolsonaro e o menor desde maio de 2017, quando o Bolsa Família teve o maior corte da história do programa. 543 mil bolsas foram retiradas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.